Bom dia amigos, tudo bem com vocês? Boa tarde, boa noite, não sei o horário que você vai assistir esse vídeo, né? Então sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo do nosso canal, né? Canal MRZEN que vem hoje com mais reflexão. Vamos falar sobre esperança, momentos tão difíceis que nós estamos vivendo, então por que não falar de esperança? A esperança ela tem que ser falada todos os dias, gente, para as pessoas saberem que ela existe. Então, vamos à vinheta. Então amigos, alguns podem até dizer assim, poxa, o MRZEN tá doido. Uma pessoa que passou por tanta coisa, né? Ainda estou vivenciando um luto hoje de sete dias das minhas perdas, onde foi uma, onde foi outra, né? que fez sete dias, minha sobrinha e minha irmã. Eu também que vi de um vale da sombra, hein? Fiquei muito sequelado e venho falar de esperança. Eu creio que é a única coisa que nós podemos nos apegar neste momento, gente. As coisas estão muito difíceis, estão muito complicadas. E eu fiz aqui um, fiz um escrito aqui, né? Vamos falar um pouquinho, já que nós somos cristãos, né? Vamos falar um pouco, biblicamente, sobre a esperança, para a gente poder fazer essa análise melhor, né? Lá em Mateus, no capítulo 22, de 37 a 9, diz assim, Respondeu Jesus, ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Maior. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Assim, permanece agora três. Olha, agora são três mandamentos. A fé, a esperança e o amor. Veja o quanto é importante a esperança. Interessante que elas andam junto, né? A esperança e a fé. Não tem como desassociar uma da outra. Não tem como. Elas são totalmente associadas. Porque a própria fé, gente, ela é o quê? É a certeza, né? A gente crê, a gente tem convicção. Porque a fé, ela necessita de ação. Ela tem que ter uma ação. Então, a ação é essa. A gente crê no invisível. A gente tem a convicção de que aquilo vai acontecer. Isso é a fé. E a esperança, ela é o quê? É a expectativa. Então, quando nós falamos assim, Ah, se Deus quiser, graças a Deus, seja a vontade de Deus. Essa é a convicção. Essa é a certeza. É a fé trabalhando no invisível. Então, a fé, ela nos move, né? Como diz, a fé move moinhos. E a esperança, ela nos leva, né? Ela nos guia, nos mantém, ela nos alimenta. Porque ai de nós, se não tivéssemos a fé, né? Eu coloquei aqui uma coisa muito interessante. Aliás, eu não vou falar com vocês diretamente. Ontem eu assisti, eu gosto muito daquele devorce, esse macho, né? Que está assistindo muito. Tem mais a ver comigo. E ontem eu vi um senhor, que ele foi eliminado, não passou para a final, né? Chegou até a semifinal. Ele disse uma coisa que me marcou muito. Ele disse assim, Eu estou muito feliz. Porque o trem da esperança está aí fora me esperando. Gente, que coisa linda. Que coisa linda, né? Essa daí é a fé. A fé sendo colocada em ação. A fé mostrando a convicção. E a esperança sendo o condutor dessa fé. Então, vejam o quanto elas estão interligadas. É bíblica. Então, é para nós, né? Eu digo para vocês, ontem mesmo, agora eu quero agradecer, né? Eu recebi muitas felicitações. Obrigado pelo vídeo que a nossa colega do Má Oficial fez para mim. Eu agradeço muito pela passagem dos meus 61 anos. Fiz um de 60. Nasci no dia 28 de março de 1960. Então, eu completei um de 61 anos. E recebi muitos gestos de manifestações, de felicitações. Isso nos alegra. Isso nos faz bem. Mas eu posso dizer que é uma nova vida, né? Porque no dia 24 de janeiro, por uma semana não tinha mais esperança. Mas aquele lá de cima, nosso pai se alerteava, ele me resgatou. Aí você diz assim, eu tenho que ter um tratamento particular. Sim, eu tive. Mas eu conheço gente que gastou até 200 mil reais em hospitais particulares aqui em Manaus e não sobreviveu. E a entrada no hospital foi bem melhor do que a minha. Porque quando eu já adoeci, eu estava com 40%. E quando eu recebi alta ao médico, eu já fiquei com 70% de sequela no meu pulmão. com um bloqueio no coração, com sangue muito cartigado a um risco de eu ter uma trombose. Então, vejam bem, eu sempre... Onde eu disse, onde eu disse para uma amiga, eu não tenho esse direito de sabotar a vontade lá de quem ele disse. Eu não posso. Não posso me lamentar. Não posso ter tristeza porque ele me deu uma oportunidade. O médico me disse para mim assim mesmo, olha, você pode recuperar até 30, mas 70 é impossível. Eu disse para ele, olha, eu não creio. Porque aquele lá de cima, ele determina. Se ele quiser os 100%, ele vai ficar. E se ele me deixar com 40%, é para que eu lembre que eu preciso dele ainda dos 40%. Então, isso é a fé. É acreditar. Isso não me dá direito de ficar triste, ficar infeliz, ficar me martirizando. Quantas pessoas não tiveram essa oportunidade como eu tive? Então, eu não tenho esse direito de fazer isso. Eu tenho que viver um dia de cada vez com alegria, procurando nas coisas simples ou melhor. Não adianta as lamentações. Sempre digo, a gente colhe aquilo que a gente planta. Às vezes, a gente colhe não o que a gente planta, né? A gente vê no dia a dia, não sei o que, então aparece cada coisa, cada erva daninha. Mas o natural da vida é isso. Então, não adianta as lamentações. Nós temos que colocar a nossa fé em movimento. E ter esperança. Temos que ter esperança. Não podemos perder. Temos que nos lembrar todo dia que ela está aí. Tem que ser vivida. Ela tem que ter ação. Há fé. A esperança tem que ter ação. E a ação é a fé. É executar a nossa confiança em Deus. Em ser supremo. Então, eu fiz esse... Estou fazendo nessa segunda-feira esse vídeo. É uma reflexão muito leve a respeito disso. mas para deixar com os amigos, com os meus amigos aqui do canal. Vamos manter a fé. Não vamos perder a esperança, gente. Não vamos. Porque vai ficar... As coisas estão cada vez mais difíceis. Mais difíceis. e o amor de muitos esfriou e muito. As pessoas não têm pena. Ontem eu assisti um vídeo que me doeu a alma. Digo para vocês. E foi um vídeo que foi indicado que a gente falaram para eu ver e assistir. Eu não consegui imaginar tanto ódio, tanta raiva. Ou... Não sei. Pode ser só um jogo, né? Para dar a minha visualização. Mas eu não consigo aceitar aquilo que eu assisti. Aquele enxamento moral. Não está. A pessoa não falou o nome da pessoa, mas eu sei de quem ela estava se falando. E eu dormi muito triste com isso. E peço... Espero que Deus conforte o coração se essa pessoa já assistiu porque ela é outra youtuber. E muito boa por si. Ela é muito competente. Admiro muito a sua capacidade. Mas ela foi ontem totalmente humilhada. Eu achei uma humilhação muito grande porque a outra fez. Jesus, tem misericórdia. Dá amor a essas pessoas. Dá amor. O mundo está assim por falta de amor, por falta de compaixão, por falta de empatia. se colocar um no lugar do outro. Então, meus amigos, vou encerrando por aqui uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias, uma semana produtiva. E vamos crer que aquele que está lá em cima, ele tudo sabe. E tudo tem a sua hora. E nada passa. Né? O culto. Ele sabe. Ele conhece. Não adianta. O mundo não está mais dando volta. O mundo a gente está capotando agora. Tá? Se gostou, dê o seu like. Tá? Se não gostou também, pode dar. Estamos aqui pra isso. Um abraço. E uma ótima semana. Tá? E vamos ficar com Deus. Sempre com Ele. E não percamos a esperança.